Apocalipse Me dá filho para o lado e a mãe para o outro Sem direito ao adeus na hora da partida No apocalipse, no apocalipse A dor vai cercando, a lua cor de sangue Revelar tristeza e o sol com certeza não irá brilhar Porque mais forte que o sol brilhava A igreja e Jesus levou no arrebatamento Quem aqui vai subir no arrebatamento? Quem aqui vai subir no arrebatamento? Eu não tô vendo, não tô vendo, não tô vendo Ó meu querido, quem aqui vai subir no arrebatamento? Quem que vai subir? Quem que vai subir? Quem que vai subir? Joga a mão pra cima e solta a voz Porque no apocalipse A igreja estará no céu Porque Deus não deixa Querecer aquele que é fiel Mas no apocalipse A igreja estará no céu Porque Deus não deixa Perecer aquele que é fiel Porque Deus não deixa Perecer aquele que é fiel Joga a mão pra cima pra confirmar Joga a mão pra cima pra confirmar E dá um grito Joga a mão pra confirmar Joga a mão pra confirmar